Passe bem. O Frei Antônio Moser era um excelente sacerdote para celebrar missas para crianças. A lembrança do franciscano é de Dom Fernando Figueiredo, presidente eleito do Embraque. O Frei Moser nasceu em Santa Catarina, cidade de Gaspar, em 29 de agosto de 1939, e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de agosto de 2016. O frade parecia frio, mas tinha uma forte espiritualidade. Dom Fernando e o Frei Moser conviveram no convento do sagrado em Petrópolis. Ouviram confissões, celebraram missas e articularam ações pastorais. Em tempos de pandemia, recordaram o sonho de imortalidade deixado por Jesus Cristo. Cristo ressuscitado nos garante a vida eterna, lembrava sempre o Frei Antônio Moser. Uma palavra de esperança nesses tempos de pandemia para ter Deus presente no nosso cotidiano. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.